A Polícia Federal começou hoje uma operação para combater uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro. Chamada de Lava Jato, a operação tem ações em Curitiba e mais de 16 cidades de 7 estados. O grupo investigado é responsável por lavagem de dinheiro relacionada ao tráfico internacional de drogas, sonegação fiscal, contrabando de pedras preciosas e desvios de recursos públicos. Até a tarde de hoje, 24 de um total de 81 mandados de busca e apreensão já foram cumpridos. Também já foram apreendidos veículos de luxo e grande quantidade de dinheiro. Segundo a Polícia Federal, os valores investigados da Operação Lava Jato passam de 10 bilhões de reais.